E uma das estrelas que traz a coleção Verão 2001 da Água de Coca é a Lucena Gimenez. Tudo bem, Lucena? Tudo bem? Ótima a fórmula. Quero saber qual foi a fórmula para, após uma gravidez, estar com o corpo assim, perfeito. Olha, rola uma disciplina, né? E depois uma faminha também. Entra assim, faminha básica. Bom, quero saber, passarela, você está aqui no Barra Shopping, participando da Água de Coca. Teve um outro desfile também, não teve? Da Lene ontem. Da Lene. E aí, como é que está esse teu momento profissional? Tua vida está um pouco conturbada com o teu filho, não é? Não, conturbada não. Está muito legal. É solto, pegando no batente devagarzinho, porque eu quero passar a maior parte do tempo com ele. Por isso que eu não estou assim, trabalhando. Porque ele está tão novinho, está curtindo, mas está super legal. Aqui no Brasil ele? Está, claro. Eu não deixo ele para trás nunca. O máximo que eu passo é uma noite. Quero saber os teus segredos de beleza. Olha, eu uso muito pouco maquiagem. Eu não tomo sol no rosto, nem na mão. Não como muito, não como fritura, não como nada assim muito ruim. Como chocolate. Mas eu tento, entendeu? Fazer uma coisa balanceada, malho. Posso não malhar às vezes uma semana, mas quando eu tenho tempo, eu malho todo dia. E como frutos, legumes, essas coisas, né? Luciana, independente de cuidar do teu filho, tens algum projeto a médio ou longo prazo para desenvolver? Tenho. Eu estou querendo muito trabalhar com televisão. Só que eu estou indo devagarzinho para ver exatamente uma coisa que seja legal, para não cair matando e não dar certo. Então eu estou indo devagarzinho, estou estudando um pouco de teatro, estou devagarzinho. E há quanto tempo pelo Brasil ainda? Eu devo ficar mais assim, umas duas semanas, duas, três semanas. Depois eu vou voltar para a Inglaterra, vou para a França para fazer um evento lá e volto. E vou ficando indo e vindo. Vera Gimenez? Está chiquérrimo. Hoje está em São Paulo. Infelizmente ela não vai falar. Fando em cima do Neto? Tá. Ela fala bem, vai, vai, vai. Só deixa o Lucas aqui. Tá certo. Luciana Gimenez na passarela de água de coco. Obrigado, Luciana. Obrigada a você.